O Carnaval de Arco Verde, dentre a nossa região, aqui com os carnavais das cidades vizinhas, ele se destaca. É um carnaval de valorização de nossas raízes, valorização de nossa produção cultural e, claro, receberemos o que Pernambuco tem de melhor, no frevo, com as nossas machinhas. Um carnaval para a família, um carnaval para o nosso povo, um carnaval da paz, da tranquilidade e da beleza. Nossas ruas estarão enfeitadas e o encantamento é garantido. A gente divulga com muita alegria uma programação pensada para todas as idades, para o nosso povo, para as nossas comunidades. Os nossos bois, os nossos ursos, os nossos bonecos gigantes invadem as nossas ruas e traz para a gente o trabalho que é construído o ano inteiro. Então, o Carnaval Folia dos Bois nos chega com sua beleza, com suas cores e é com grande alegria que a gente diz a nossa programação. A gente inicia no sábado, Zé Pereira, com o nosso cortejo, que encanta, que enfeita, embeleza as ruas, saindo lá do São Geraldo, seguindo até a Praça da Bandeira e, esse ano, a gente tem uma novidade incrível. A gente recebe o cortejo Brincantes de Pernambuco, do Governo do Estado, que abrilhanta e engrandece ainda mais o nosso cortejo do Zé Pereira. Então, a gente vai estar aí contando com mais de 30 agremiações nesse desfile, passando pelas nossas ruas, chegando para sua apoteose, lá na Praça da Bandeira e abrindo o Carnaval Folia dos Bois 2024, dizendo que Arco Verde tem, sim, os seus encantos e a sua beleza carnavalesca. Logo em seguida, depois da apoteose, depois de todos os grupos serem apresentados, a gente tem o Coco Trupe de Arco Verde e, em seguida, a gente tem Larissa Lisboa, trazendo uma apresentação carnavalesca preparada com muito carinho e com muita beleza. No domingo, a gente tem o Boi Maracatu, o nosso campeão do Estado de Pernambuco, na versão 2023. A gente tem o Coco das Irmãs Lopes, Gabi da Pele Preta, essa maravilhosa, o Boi Diamante com sua beleza e seus encantos, e a gente fecha a noite com um show carnavalesco belíssimo de Romero Ferro. No dia 12, na segunda-feira, a gente tem o Urso Maluco Beleza, a Orquestra Mactube, Isadora Melo, o Urso Pedilã e Luciano Magno. E na terça, a gente fecha com chave de ouro, com o Boi Linguarudo, a Orquestra Popular do Recife com Ademir Araújo, o Maestro Formiga, com Bia Marinho, o Boi Maluvido e o Pagode É o Samba. E, claro, como não podia deixar de acontecer, a Prefeitura de Arco Verde é parceira, apoia o Bloco da Emília lá no Polo de Dona Didi, que também tem uma programação muito bonita e que, em breve, também, a família de Dona Didi, junto lá com o Bloco da Emília, irá lançar. É isso, vamos nos divertir com paz, com amor e com a beleza do Carnaval Folia dos Bois. Vem para Arco Verde! Vem para Arco Verde!